Sr. Presidente da Câmara, Sr. Dr. Manuel Lemos, Presidente da União das Misericórdias Estudiantes, Sr. Professor Dr. Marcel Roberto de Souza, Dr. Maria José Pacheco e Professor Manuela Guimarães, coordenadora pediógica e autora deste país. Sr. Presidente da União das Misericórdias Estudiantes, 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 os presentes para saudar e agradecer a todos os amigos que, nas comemorações do centenário desta Santa Casa Misericórdia de Vizela, nos têm dado o prazer da sua presença. Embora fiquemos representados, sentimos um momento de querer único para um encontro a respeito aos conhecidos e amigos que se priorizaram para compartilhar connosco a alegria do momento. Assim, peço desculpa que, por motivos de força maior, não possa estar presente e aproveito para, por intermédio do meu amigo, Américo Lajardo Fernandes, digo-me, vice-presidente desta instituição, fazer a minha representação neste evento, que é o primeiro centenário da Santa Casa Misericórdia de Vizela, com a apresentação do despertivo livre comemoratório. Sendo-me tudo coronar do melhor, não posso deixar de agradecer a Vossas Excelências a presença, bem como agradecer e dar-lhes parabéns à professora Manuela pela obra aqui apresentada e a ir ao nosso Presidente da Assembleia Geral de Nacional de Cipriano Alves, que irão, certamente, com vantagens, com matar a minha ausência forçada. Sinto, isso sim, nesta cerimónia sou eu. A certeza absoluta que mais saio a perder, pois não só estou com possibilidade de estar presente, como muito especialmente, desfrutar do reencontro e a companhia de muitos amigos e hoje é que apresente. A todos desejo um bom convívio. Estou certo que a minha ausência não irá impedir que tudo cura pelo melhor. Obrigado e até breve.